De acordo com uma pesquisa realizada pelo CPEA, o número de trabalhadores no setor é o mais alto desde 2015. O número de pessoas atuando no agronegócio brasileiro somou 18 milhões e 970 mil pessoas no ano passado. Esse resultado é o maior desde 2015, quando totalizava 19 milhões e 40 mil pessoas, segundo pesquisas realizadas pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Esses resultados devem ser comemorados. Isso mostra a importância do agronegócio para a economia nacional, não só pela geração de pregos, mas também pela geração de renda e também impostos que são pagos em todos esses processos produtivos do agronegócio. A pesquisa do CPEA sobre o mercado de trabalho é extremamente interessante para nós do setor do agronegócio. Ainda mais se considerarmos o conceito do que é que é agronegócio. Tudo o que vem antes, dentro das propriedades rurais, dentro da porteira e depois, com a agroindustrialização, com o desenvolvimento de comercialização e distribuição, até chegar lá no consumidor final. Os dados, então, da pesquisa nos trazem informações de que no período desde 2015, o ano de 2022 teve uma retomada das contratações, do número de pessoas dentro das cadeias produtivas, que estão efetivamente trabalhando, pessoas ocupadas no agronegócio. Esse resultado mostra que os empregos perdidos em 2020, por causa dos efeitos da pandemia da Covid-19, já foram totalmente recuperados, superando até mesmo os números observados antes da crise sanitária. Quase 20% de toda a população ocupada no Brasil trabalha no agronegócio, está ocupada nas atividades produtivas do agronegócio. Quando a gente pensa que o período da pandemia impactou todo o país, claro que também ocorreu impacto nas atividades produtivas do agro. Ainda assim, o nosso setor foi o que não parou, porque as pessoas não param de comer, precisavam se alimentar, precisavam continuar desenvolvendo as suas atividades produtivas, até porque, por exemplo, as atividades no campo e também na pecuária, elas continuam a se desenvolver. Então, o trabalho, muitas vezes, em várias cadeias, se intensificou no período da pandemia. De acordo com o CPEA, o movimento de recuperação dos postos de trabalho já vinha sendo observado ao longo de 2021 e se consolidou em 2022. Vale lembrar que o agronegócio nacional vivenciou uma boa conjuntura de meados de 2020 a 2021, o que influenciou positivamente a geração de empregos. Em 2022, o agronegócio brasileiro conseguiu avançar em termos de faturamento, o que ajuda a explicar o resultado observado para o mercado de trabalho. Estes números do CPEA só mostram que a economia nacional retomou o seu processo normal de crescimento, onde, a partir da pandemia, com a reabertura dos mercados, houve mais movimentação de pessoas, o atacado, ou seja, trabalhando mais, ou seja, pessoas consumindo mais produtos do agronegócio em bares, supermercados, restaurantes. Então, tudo isso gera um aumento da cadeia produtiva de valor e, consequentemente, renda e dinheiro para toda a economia nacional. Os pesquisadores do CPEA apontaram que esse crescimento no número de trabalhadores no setor está atrelado aos desempenhos observados nos segmentos de insumos da agroindústria e de agrosserviços. É muito interessante notar que o que a pesquisa nos traz de informação, como o crescimento das pessoas ocupadas nos segmentos de insumos, de agroindustrialização e de serviços, refletem muito bem o que a gente tem observado. Pontualmente, do ano de 2021 para 2022, no segmento insumos, por exemplo, houve uma necessidade de internalização dessas atividades dentro do país. Há exemplos, por exemplo, de fertilizantes e outros insumos. E tem que se entender que o agronegócio não é somente a produção agropecuária, a produção na fazenda, mas são elos que permitem que o produto agrícola seja produzido através do fornecimento de insumos, a produção agropecuária em si, e aí você vai para a agroindústria, o setor de atacado, varejo, até chegar ao consumidor final.